O meu chato, sem medo de ser o meu chato A Ana Cláudia faz, pra quem fala que lugar de mulher é aonde ela quiser A Ana Cláudia prova isso, vocês vão observar mais uma vez Ela tá lá no fundo, ó, e ela toca o animal, vê que vai dar os 8 segundos E desce mais um cowboy com maestria Vamos dar mais uma ação de palmas que ela merece Casa de carne, toma aqui, qualidade que você merece